Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua avalição e por seu reino, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e vem o destruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sua doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo curido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às pábulas. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao Teu Ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus, escutarão São Paulo, prega, ameaça, insiste oportuna e importunamente, chegará o momento em que ninguém mais ameaçará o que é a verdade, ninguém mais ameaçará o que é a palavra da salvação. E vão escutar qualquer fábula, qualquer besteira do mesmo gênero. Vamos fazer mestres para si, Judith Bandra, Marx e Sábia Sábia, agora os outros. Mas pacientemente prega a palavra de Deus. Isso é o que Deus espera de nós hoje. Estamos escutando aqui para multiplicar isto e para como homens e mulheres de fé levaram a palavra de Deus que salva, que resgata, que edifica famílias. Agora vamos ver um trecho de cenas que foram gravadas na votação do Plano Municipal de Educação em São Paulo. Em São Paulo. Então, sempre se fala que é um momento de paz e amor, etc, etc. Eles começaram violentamente a xingar, a gritar, a fazer e começaram a dizer Deus é amor, Deus é paz. As palavras são tricas, né? Mas olha como é que é perto de Deus é amor, Deus é paz. Eu trabalho na educação infantil e para quem não sabe como, eu quero que me procure que eu tenha feito um projeto sobre questão de gênero dos meus alunos de 5 anos. Dos meus alunos de 5 anos. Os 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 alunos de 5 anos. então deu pra ver assim nós estamos também lutando é porque nós temos que falar nós estamos lutando literalmente com o demônio com o demônio é uma luta mesmo entre anjos e demônio e quem trabalha no dever da vida contra o amor, a certeza da família percebe que a luta é diabólica, mas nós temos Deus, Nossa Senhora os santos anjos, somos desde mais a luz usada as armas da fé e a da razão porque o mundo sem fé precisa escutar as palavras da razão antes de aderir na fé então vamos lá tentar retomar e terminar a parte aquela jovem de Bantler ela em 1990 ela escreveu esse livro Problemas de Gênero Feminismo e Subversão da Identidade Subversão e ali ela começa então a política de gênero as políticas de gênero já estavam já existiam antes mas ali ela deu a roupagem de como aplicar aquilo politicamente é o que nós estamos vivendo agora ela dizia o gênero não deve ser meramente concebido com a inscrição cultural de significado em um sexo previamente dado em outras palavras deve esquecer que existe um sexo previamente dado gênero não é só dizer que eu acho que eu sou aquilo ou aquilo ou seja não é o sexualismo não é o sexualismo o sexualismo é num sexo previamente dado eu sou homem e sou mulher e se o homem quer o homem e a mulher quer o que é não, não esqueça o sexo para mim estudar esqueça o que a biologia diz não existe sexo nós não somos nós estamos ligados à biologia para a banda gênero é um ato intencional um gesto performativo que produz significados em outras palavras gênero é o que eu digo que eu sou então se agora eu sei lá eu digo que sou é porque então é absurdo nós pensamos que o gênero não achou que o feminino no máximo neutro mas nos países por exemplo holandas oeste é que o gênero já entrou já classificados pelo modelo mais de 20 gêneros porque no fundo o gênero é o que a imaginação de cada um serve lembrava que um zofilia e sexto pelo abduto está dentro pode passar por favor a como vamos fazer isso tudo para os vandos só será possível se vamos pegar as crianças é o que ele vai fazer mas antes de pegar as crianças o que nós precisamos nas escolas os professores é só através da reformulação de cursos de formação de professores os professores estão aqui estávamos anos 90 ela dizia olha tudo que nós acreditamos só poderá ser implantado se nós reformularmos as faculdades e os cursos de formação de professores onde se verifica a importância da igualdade dos gêneros com mais um passo a real e a liberdade através da educação viu por que o plano municipal de educação é a bandeira que diz vocês primeiro tem que tomar os professores era uma comunidade aqui que no Brasil já desde 2006 começamos agora é a hora de tomar as escolas porque os professores já receberam estão há 10 anos no Brasil recebendo isso então já estão preparados 10% do profissional do brasileiro já está formado em gênero nas faculdades de formação de professores 10% se isso entrar agora na escola em pouco tempo se completa isso porque os professores vão ter que se atualizar esse livro dela esse livro sim eu acho que é 90 a economia já é anterior mas é 90 que ela escreve isso precisamos mesmo mudar paradigmas internalizados e naturalizados desconstruir conceitos abelhados no nosso interior que conceitos que eu sou homem já é mulher é mulher vamos arrancar isso isso tem que ser arrancado das pessoas alguém perguntou me perguntando de onde quem inventou isso de onde que está uma das mentes brilhantes vamos dizer assim brilhantes que fizeram isso são especialistas cientistas sociais desta fundação fundação forte do cargo mesmo aqui nos Estados Unidos dentro do século XIX quando poucas pessoas conseguiram reunir tantas riquezas foi a primeira vez que tanta riqueza ficou com poucas pessoas no mundo o governo americano com medo do que isso aconteceria criou leis muito duras de transmissão de riqueza então por exemplo se alguém que tomasse nada para receber a elegança tem que pagar tanto imposto que aquele dinheiro acaba se perdendo ele não ganha tanto o que que fizeram eles criaram fundações que ficassem com o dinheiro da família e colocaram a família como presidente para administrar o dinheiro e essas ações não prestam contas ao governo e a ninguém então é um poder paralelo com o mundo um outro dado por exemplo a gente fala todos os Estados Unidos é o imperialista etc não sei se vocês sabem o que o banco central americano aquele banco que faz as notinhas verdes que vão para o mundo inteiro não pertence ao governo americano e o congresso americano não tem como exigir prestação de comércio do banco central o banco central americano desde o século do aeroporto foi criado pertence a um grupo de famílias dessas Bilderberg Rockefeller etc os dois únicos presidentes americanos que tentaram mexer no banco central para que o governo soubesse ou tivesse alguma influência ali foi Abraham Lincoln e John Kerry os dois últimos presidentes americanos assassinados e não digo mais intensa a mão do vendedor do governo da obra basta vamos voltar um minutinho a fundação de pobres criou um documento chamado direitos sexuais e reprodutivos uma política para os anos 90 o que eles criaram eles estudaram estudando como nós vamos fazer que o mundo aceita o aborto aceita o porque tudo está conectado aborto o gênero o pedofilia o governo LGBT ecologismo radical etc etc estão todos interligados controle populacional como? a poligamia que eles chamam de poliamor etc etc tudo está conectado e como que nós vamos colocar isto? bom os países membros da ONU são signatários da declaração dos direitos humanos vamos criar e vamos dizer que isso são os direitos humanos se nós conseguirmos que eles impula que isso tudo são direitos humanos temos que fazer com que a ONU assuma como direitos humanos se a ONU assumir como direitos humanos que estaria ali na carta dos direitos humanos todo o país na data da ONU tem que aceitar o que acontece? eles escreveram um documento explicando tudo isto como poderia ser feito mas lá está por favor tentaram na conferência do Cairo antes de 93 a conferência sobre a população a questão do gênero um grupo pro família canadense que estava lá tipo assim porque todo mundo falou que gênero ou que nós falávamos antes era sinônimo de sexo mas um grupo pro família pro vida canadense começou e deu a voz para ler e começou perguntem o que significa esse gênero quando foram perguntados nossa na AMGDH aqui todo mundo já sabe o que é ninguém nunca tinha utilizado aquela palavra assim como sinônimo de sexo daquela maneira não não que não foi uma definição a questão ficou tão assim que eles tiraram da pauta mas conseguiram colocar gênero ali aparentemente com sinônimo de sexo era o que o Espírito estava vocês vão entender uma coisa que vocês vão entender essa gente trabalha com estratégias eles vão aos poucos já viram aqueles filmes que mostram aqueles canibais que dançam assim em volta um um não fazendo aquelas danças até chegar a 20 mundo vai morrer eles fazem o que? eles dão dois passos para frente e um para trás dois passos para frente e um para trás dois passos para frente e um para trás é assim que fazem eles para que? quando eles dão um passo para trás a gente pensa que eles estão recorrendo não eles estão todos se preparando para dar mais coisas e nós não por uma questão de aborto é o seguinte um exemplo típico eles querem um aborto até as 12 semanas o que eles falam? vão botar um profeta de lei de aborto até o 9º mês de gravidez não, não, Deus não, Deus não, não ah, então fica naquela outra que conseguiu uma outra os que estão dependendo da vida pensam ah, conseguimos uma vitória porque eles queriam ter nome não, é o que eles queriam desde o início eles lançam tudo para conseguir o que é o que é para depois uma vez que o aborto já está em 12 semanas porque não ao 5º mês ao 6º e por que não ser um nome como acontece nos Estados Unidos se diz que nos Estados Unidos o aborto até as 12 semanas é mentira existe um aborto que é um nome mesmo para ele dizer isso porque o aborto foi liberado nos Estados Unidos aquela famosa decisão Lucas Reyes a alimentação é enquanto não nasceu a criança não existe direito a vida bom em 1995 aqui foi uma grande batalha do Papa João Paulo II nesse ano conseguiu porque a Santa Sé é membro observador contra o ONU e ela tentou de todas as maneiras possíveis tirar a questão dos direitos sexuais via produtivos porque eles cunharam essa expressão direitos sexuais via produtivos o que é isso? tudo isso eles querem colocar na conferência em Pequim eles introduziam isto então a partir de 1995 a ONU considera os chamados direitos sexuais reputivos como direitos humanos ora todo país membro da ONU é signatário das cartas das nações de direitos humanos da declaração universal dos direitos humanos se direitos sexuais reputivos são direitos humanos todo país tem que aceitar tudo aborto janeiro etc etc por isso que o Brasil é todo pressionado pela ONU porque eles tinham uma meta a meta do novo milênio era do ano 2000 em 2015 todos os países membros da ONU já teriam aborto legalizado não conseguiu o Brasil está freio o México está conseguindo com muita resistência alguns estados lá é um pouco diferente de nós alguns estados foram aprovados outros não mas mais outros políticos nos Estados Unidos por favor então aqui mostrar um pouco o que já está acontecendo no Brasil desde 2006 eu volto a entrar mais rápido são dois instrumentos de capacitação de professores na temática de discussão saúde e prevenção das escolas gêmeos e diversidade da escola 2006 já estava lá ninguém sabia disso ninguém aqui está para passar por favor políticas públicas de educação para a população LGBT no Brasil saúde e prevenção das escolas criado pelo MEC com apoio da Unesco Unicef do Fundo de População das Unidas o curso é dividido em unidades e unidades em oficinas duas das oficinas que tratam a orientação sexual a orientação sexual do desejo e é uma cidade da escola então aqui vamos saltar um pouco mas quem faz parte da educação já deve estar mais familiarizado com isso só para mostrar que desde 2006 isso já está sendo trabalhado aqui no Brasil por favor bom gêmeos das escolas o MEC então escolheu cinco cidades para seis cidades para começar isso em 2006 em escolas específicas olha a primeira que está lá eu não lembro agora qual é a escola porque foram escolas escolhidas depois Nova Iguaçu Maringá Dourados Porto Velho e Salvador lá agora vamos fazer experiências aqui com material por favor depois teve o governo com esse projeto de 2007 a criar discussão cadernos do MEC sobre isso gênero e diversidade sexual na escola por meio da publicação de livros da experiência temática lembra que eu estava no começo de ideologia produção científica o que é que for fazer mestrado doutorado um artigo você cita livros você cita autores então o que eles precisam fazer multiplicar a bibliografia para multiplicar a ideologia em 2008 continua e foi criado então um curso de pós-graduação com 13 mil vagas em 19 instituições públicas de educação superior rede de educação para a universidade investimento 9 bilhões de reais só para formar professores no GEC por favor em 2011 em 2010 continuam mais 5 bilhões vai ser em 500 vagas em 2010 em 500 vagas e assim está sendo até hoje o país aqui está só em 2010 só que isso não basta não basta criar na faculdade de formação de professores professores formados com gênero precisamos de literatura de gênero então produzimos livros mas isso não basta como vamos fazer com que esses alunos já comecem a tratar o GEC o MEC então criou o prêmio construindo a igualdade de gênero com um curso de redações artigos científicos e projetos pedagógicos vamos envolver a escola inteira professores e alunos professores e artigos científicos alunos e redação basta um aluno escrever uma redação sobre qualquer termo de gênero do coleguinha o menino que beijou o outro menino na escola já é uma redação que pode ser acumulado e tal e ele inventa 5 mil reais só para ter escrito isso aqui em um quadro não vou durar muito mas mostrando do que de 2005 a 2010 o número de participantes nesse concurso então meus professores estavam anúncios do ensino médio em 2005 1270 em 2010 13 1950 2015 já nem sério como é que está e as vezes os pais nem sabem ah que bom os filhos que não gostavam de ler até escrevendo olha escrevendo gerações para um concurso que ele vai ganhar agora no concurso por favor aqui de novo um grafo do da qual o objetivo em 2008 a conferência nacional de educação básica colocou como metas da educação combate a linguagem sexista homofóbica e discriminatória nos livros didáticos e paradidáticos vamos ver isso um pouco mais a frente o que significa essas palavras sexismo homofobia são tudo organização sexual cavalo de drogas construídos por eles para nos confundir promoção de cultura de reconhecimento das universidades colares inserção dos estudos de gênero e tal vamos passar por favor vamos passar pode passar bom aqui a coisa não não para a questão internacional é internacional a organização mundial da saúde ocupa uma organização de médicos que vai cuidar da saúde estudar vários temas doenças etc bom nos anos 90 eles redefiniram saúde a organização mundial da saúde desde os anos 90 não define mais saúde relacionada a doenças eles redefiniram com uma visão mais ampla todo mundo que estudou medicina e farmácia hoje estudou a saúde segundo o conceito da OMS que leva a uma visão assim meio de a felicidade etc etc e aí entra de novo direitos sexuais reprodutivos organização mundial da saúde em 1993 escreveu esse programa de saúde dos adolescentes pode passar por favor no qual eles falam sobre antes a organização mundial da saúde considerava algumas práticas como desvios sexuais patologias psiquiátricas que devem ser tratadas com a nova definição de saúde e com aqueles direitos sexuais reprodutivos sendo assumidos pela ONU não vamos falar mais de desvios sexuais mas de variações sexuais e nós devemos ensinar aos adolescentes nas escolas as variações que faz tanto faz uma coisa ocorre uma variante com total igualdade de relação como ver quais são esses tipos de variações sexuais tá muito pequenininho dali pra ler mas eu vou ver aqui pra vocês lá em cima sadomasodismo ou seja quem espero que aqui ninguém tenha assistido minha nossa é uma parecida mas quem não vai falar de 50 tons de cinza é isso feito feito com especialistas lembra do que eu falei de psicologia comportamental o filme foi feito com com tal esquema de iluminação música fotografia que aquilo que é grosseiro que é uma mulher apanhar pra ver relações sexuais as mulheres assistiam e queriam repetir em casa eu estou inventando nada e quem está falando não é ou quem confessou sadomasoquismo é sentir prazer com dor e fazendo ovo sofrer também outra variação sexual travestismo travestismo então era que normal travestismo adolescente outro voerismo é gostar de ver a nudez ou o ato sexual de outros exibicionismo alguém está falando de um caso aqui que ele viu em São Paulo eu fiz até que já estive com ele graças a Deus que não foi do pai que estava em São Paulo a filha entrou no banheiro no lugar do avogado esperando de repente uma criança sai chorando o que foi? tinha um homem na tempo que ele recebeu nu isso é exibicionismo e mexendo nos ovos genitais claro o homem entrou e pum sobrou foi chamado o homopo porque ele estava no banheiro ele sentiu o género feminino e entrou no banheiro de mulheres absurdo exibicionismo é isso fetichismo é sentir ensinar que se pode ter o prazer sexual com objetos com coisas transexualismo é o homem cortar o seu membro perigo e fingir que é uma mulher ou a mulher arrancar os seios tomar hormônios ou implantar algum membro falso como se fosse homem e por último pedofilia uma variação sexual isso é de 1993 já a organização que é o saúde ensina-se que isso é só uma variação sexual e aqui manuais e programas já o governo o MEC o caderno das coisas importante é onde se ensinava isso nesses manuais quais são os verdadeiros objetivos dos programas quais são os falsos argumentos o que está sendo ensinado nas faculdades e formação de professores e o que contém esses manuais cada aluno precisa elaborar sua própria moral sexual diferente dos seus pais por que que eles falam que eles querem trabalhar gênero na escola eles querem pegar e ensinar e olha sua mãe é assim e desconstruir o que a criança tem confundir me mandaram um vídeo ver o que eu tenho aqui numa escola em São Paulo alguém que avou com um celular uma criança assim é um menino de 5 anos chorando gritando e as pessoas forçando a passar a dor forçando a passar a dor ou seja isso é para desconstruir diferente dos seus pais mostrava as crianças que há muitos tipos de união sexual como aquelas um chicote amava se bate com o cachorro com o cavalo com o pedaço de paulo com o 2 com o menos 7 com o 3 com o 1.000 com o criança tudo importa existem muitos tipos de união sexual todas identificar o valor social isso tem que serão tudo do evangelho desconstruída a realidade feminino materno masculino e materno por quê? que tem que o homem que tem que ser pai e a mulher tem que ser mãe é absurdo mas quando em 2005 na Espanha o governo socialista do sapateiro aprovou o matrimônio homossexual com a adoção de crianças ato seguinte eles queriam repopular o registro civil a nossa seriedade do nascimento por quê? entre dois homens os dois filhos tinham pai e a mãe então se colocaram progenitor A e progenitor B é isso desconstruir a realidade do feminino com a maternidade e do masculino com a maternidade por favor dissociar sexo do matrimônio por quê? que sexo é só matrimônio? aquela filóloga que eu falei mais cedo ela termina a fala dela de maneira vulgar e diferente ela identifica sexo como roça ou seja eles diminuem a sexualidade ao menos a genitalidade o que importa se eu roço o que eu roço desculpa a linguagem mas é a linguagem adianta o que importa onde e como eu roço eu me roço segue pra eles é isso se é só roçar não tem que ver com a humanidade não tem que existir eu roço quanta vez quiser como que eu quiser da maneira que eu quiser hedonismo que é a busca mera busca do prazer versus reprodução dissociar sexo de compromisso daí que se o gênero chegar a suas últimas consequências até o matrimônio homossexual tem que deixar de existir porque é um tipo de compromisso não pode existir de compromisso nenhum eu faço como quando da maneira que eu quiser o único problema lemar pra eles o único pecado é sexo e se encaminhar esse é o único pecado você pode fazer o que você quiser mas deixe os carosinhos a única irresponsabilidade é não se proteger perversão consequência e reducionismo da sexualidade do matrimônio e da vacina bom vamos saltar isso aqui pode saltar um pouco bom isso aqui é só pra mostrar a vida prosperou porque muitos aspectos também é o controle populacional e dá para mostrar aqui um gráfico de 1960 ao ano 2000 a queda da natalidade em 1960 a média de filhos por casal eram 6 filhos por casal 6 mil anos em um ano 2002 e está caindo está caindo é necessário para uma sociedade que tenha mais 2.1 pelo menos e está caindo para a gente é bom se não a sociedade está sendo velha por exemplo o ano passado na 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 direções um candidato falou assim porque há um problema sério em 30 anos o tema da previdência já o país está no velho daqui a 30 anos haverá mais pessoas velhas do que jovens no lugar de trabalho então eu explico qual é a solução mas no debate cada um que falou uma coisa ninguém falou a solução tem mais filhos e a coisa mais óbvia é óbvio não, não é tudo é tal econômico econômico não tem que dar uma solução para assim porque no futuro vai ter que ser o da Násia para acabar com os velhos a possibilidade se tem pouca criança tem pouco nascimento e tem o problema o residenciário vamos criar soluções econômicas de um lado e vamos liberar a Néronásia aí já diminuiu a culpa aí depois vamos lá quem está por trás de tudo isso quem está por trás aqui um louco em pé de poder por favor IPPF é a maior organização abortista do mundo essa semana saiu um vídeo até legendário em português um escândalo tremendo o vídeo da Doge porque como é a 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 porque ela o que ela faz nos países onde não há aborto como por exemplo lei lá no Brasil elas montam clínicas plantestinas com todo material para tudo inclusive a parte técnica que ensinar para o aborto se for necessário elas elas vendem para empresas que utilizam óleo corações às vezes vende coração inteiro corações pulmão braços pé então um agente do governo um tibião fingindo ser um desses coisas num almoço a mulher almoçando falando como se estivesse falando como vai vir para casa eu faço de tal maneira para preservar o irmão para conseguir isso é tão maravilhoso sabe tão perfez tem a mulher com valor nesse momento é uma coisa mais normal o valor Unesco Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e a Cultura Fundas das Nações Unidas para a População e Unicef quem não se recorda da Unicef e que todo ano faz o que? Crianças e esperanças e todo mundo tem dinheiro em ir lá para a Unicef o Papa João Paulo II porque vocês sabem que a Santa Sé dá ajudas para várias instituições no mundo dá para a Unicef quando o Papa João Paulo II descobriu desde os anos 90 a Santa Sé não dá mais um centavo para a Unicef mais um centavo vocês querem fazer um não vamos continuar? não então antes de continuar queria só fazer a propaganda eu não vou ganhar nenhum dinheiro nenhuma porcentagem nem um livrinho este livro aqui está vendendo ali a 14 reais ótimo livro para estudo da pastoral familiar sexualidade humana verdade e significado orientações educativas em família muitos pais de família nos anos no América preocupados como a educação dos filhos sobretudo nos países onde o gênero já entrou vendo o Papa João Paulo II como o guerreiro de defesa da família que era inclusive esse ano o que eu quero mostrar aqui também outro livro documento espetacular o Papa João Paulo II chama-se Evangelho Vitae o Evangelho da Vida 25 anos esqueceram simplesmente não vi nenhum tipo de celebração nós poderíamos pensar em fazer algo de 25 de março 25 anos do documento Evangelho da Vida João Paulo II que caiu na lixeira do esquecimento nós deveríamos evangelizar agora vamos reescapitar o Evangelho da Vida o Evangelho da Vida vamos tirar isso da lixeira do esquecimento nos trazer vamos transformar em palestras o Evangelho da Vida bom o Papa João Paulo II recebendo essas cartas de pedidos de ajuda encarregou o pontifício conselho para a família para escrever um documento que ajude os pais na educação dos seus filhos está aqui alguém me ouvir falar dos documentos bom não preciso nem dizer nada se você está pastoral familiar no capítulo eu não preciso nem perguntar o reto da paróquia leia divulguem sexualidade humana verdade e significado orientações educativas em família isso aqui é uma ajuda maravilhosa espetacular é você divulgar assim agora nós vamos ver a consequência perdão as consequências práticas da ideologia de gênero na educação nove estamos discutindo o gênero no plano municipal de educação agora mas eu vou mostrar para vocês o que já existe há muitos anos há vários anos no Brasil de material didático e paradidático que muitos pais nunca ouviram falar alguns deles vão usar só na escola e não se deixam levar para casa para os pais não saberem e é dado pelo governo pelo MEC por favor aqui está dois livros aparelho sexual e companhia e o que papai e mamãe fazem ninguém está dizendo que não se deve falar sobre tudo com as crianças mas cada criança é uma criança e esse sistema deve ser tratado em casa pelos pais nunca pela escola porque às vezes dois irmãos têm condições diferentes um desperta para outras curiosidades mais cedo que outros você não pode despertar a curiosidade aos poucos os pais vão apresentando e falando com os filhos mas aqui já mostra o que papai e mamãe fazem com desenho para ter ah esqueci de dizer a idade esse livro vai ser a dois anos daqui a dois aqui tem desenho aqui é a capa do livro não vou mostrar dentro de todo mundo dentro vem o que os pais fazem com toda riqueza e detalhes e exemplos aqui aparelho de 6 horas da companhia que era tentando já viu um menininho abrindo as calças dentro no meio do livro é aquele livro de como não 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 aquilo é páginas duras não só aquela página bolinha não como sabe como é que é aquelas páginas durinhas né de grossa aquelas páginas grossas duras né como é não tudo desenho tudo desenho só que só que são aquelas páginas no meio do livro há duas páginas daquela do tamanho do livro o desenho desse indivíduo de cima abaixo numa página e na outra a menininha peladinha e é encanadinho com um detalhe com um detalhe no lugar dos homens homossexuais um buraquinho para a professora botar o dedo abrir e fechar o livro e mostrar o que é um acto sexual para crianças de todos os anos isso é gênero isso é isso que eles querem nas nossas escolas vai passar aqui já são para adolescentes de onde vem os bebês educação sexual para adolescentes aqui para crianças aqui para adolescentes educação sexual para crianças o próprio nome já chega a atumir educação gente deixa as crianças serem crianças as crianças replicar carinhos de bonecas aos 5 ou 6 anos de idade só vão fazer besteira se veem os adultos fazê-lo ou falando porque ele cresce imita no inverno a orquídea e o beija-flor aqui já é para adolescentes então você pode imaginar que a coisa pega um pouco mais pesada aqui é uma coletânea de livros aqui educação sexual para menores de 6 anos menores de 6 anos está vendo essa capa aqui que legalzinho estão montando uma raguinha porque o livro ensina a fazer umas brincadeiras com o coleguinha se não for em casa podem imaginar o que são as descobertas do corpo do novo etc aqui eu não vou nem reproduzir o diálogo eu estou vendo uma igreja mas o diálogo daquela criancinha com a mãe é vulgar vulgar sobre sexualidade por favor havia mesmo coleção a minha sexualidade dos 6 aos 9 anos 6 aos 9 anos tá bom? aqui é um livro Os 3 chapeuzinhos vermelho é um livro parasitático a história é o papai noel está aqui casou com a chapeuzinha vermelho e tem um filho o saci vermelho aqui aqui já tem uma coisa o saci não é o filho do papai noel o amor então já entra também adultério etc qual é a temática do livro? os 3 chapeuzinhos devem estar conversando sobre o divórcio do irmão divorciado o papai noel vai se divorciado de chapuzinho vermelho então ninguém está dizendo que quando a gente ajudar uma criança que sofre com a separação dos seus pais mas aqui não estamos dando o divórcio como uma dor do cumprimento é uma coisa normal sobre o que fica atente as pessoas não percebem que é uma coisa no imaginário da criança quem é a chave do seu vermelho? uma criança que vai pelo bosque e está e quem é o papai joel? um velhinho que vai com as crianças o que está aqui de fúmulo? o pé do veneno vai criando como normal para uma criança ver um velhinho com uma criança casados nossa esses livros não estão na Suécia não não é não é do Ega não é do estado da Inglaterra ou da Alemanha é do Brasil sim alguém fala bendito Senhor Deus mas vem o dia do Senhor Deus vem o dia do Senhor Deus vem o Senhor Deus mas lembra que eles escolheram seis escolas e eles fizeram em 2006 eles não a coisa isso adianta de peso quando o gênero entrasse no PME quando entrasse aí sim ia chegar ia chegar de peso e aí a diretora falou se lembra plano não lhes vai 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 São Paulo de gastos aqui no Rio já tem acesso ao passar de um editor a sua sala e já não precisam existir mas tem isso a nossa sensualidade com o papai e as mamães vão se separar tudo isso já é que tem o bebê são colégios são editoras que visitam nossas escolas a coisa eles estão indo por aquilo que eu falei dois fatos para bem e por mais eles não vão chegar num lugar que eles pertenvessem uma reação de cara eles vão comendo pela operação por isso eles estão assustados porque isso aqui já está no Brasil correndo e ninguém já está mais a morte nem agora era a hora do Brasil interpunir aqui nas escolas meninas eu vi nada mas de bom saber que as escolas aqui não pegavam isso aqui esse livrinho meus dois pais dá para ler o nome do autor não? vamos ver se alguém então eu estou mostrando para crianças os dois pais desses aqui um livro em que muitas escolas de São Paulo até pouco tempo agora continuam livro parasitático obrigatório para crianças do sexto ano antiga quinta série meninos ano menino tem que ler depois fazer uma resenha do livro etc por favor pode passar aqui outro tema desconstrução da família o livro menino brinca de moleca e começa a atrapalhar vários temas só que aqui tem apresentação ele tem o prefácio ele tem a apresentação do prefácio o prefácio é feito por como é que não tem que não é? mata-se o visite dessa vontade e o prefácio infelizmente por um religioso da ordem de Dom Alain Frei Beto Frei Beto é um frágil da Dominicana que é da Fabiana aqui outros temas livros sexo na escola escola sem homofobia bom isso aqui era para terminar a parte então vou tentar fazer só um outro link vou mostrar uma outra coisinha aqui e acho que fazemos um intervalo agora acho que o texto obtei pode não é? vamos cansar ainda lembramos do texto de São Paulo a Timóteo quem quiser depois ler em casa militar é a segunda carta de São Paulo a Timóteo capítulo 4 eu vou ler novamente o trecho para mostrar eu vou mostrar no vídeo para mostrar que a coisa vamos dizer o diabo não dorme o diabo não dorme não 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 ele vai conseguir correr não 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 hoje é verdade o questão é que se fosse aprovado um novo plano em algum plano municipal a palavra identidade de gênero discriminação de gênero orientação sexual isso entra no desídeo todos não tem como eles enfiarem isso na parte em nome da lei pode ser outras coisas mas se vier para o plano municipal de educação eles dizem olha você tem que aceitar isso porque o plano de educação isso é isso que não é ser gênero você se acha gênero não não o plano de nacionalificação não é ser gênero então vou só ler mais uma vez vou aqui que eu não leitura da carta de São Paulo de São Paulo de São Paulo perdão eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino prega a palavra insiste oportuna e importunamente repreende ameaça exorta com toda paciência e empenho de instruir porque virá tênico em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação levados pelas próprias paixões e pelo ruído de escutar novidades ajustarão mestres para si apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas tu porém ser prudente em tudo paciente nos sofrimentos cumpre a missão de pregador do evangelho consagra-te ao teu ministério palavra do Senhor graças a Deus e agora nós vamos ver aqui nós vimos que o gênero por uma fundação forte ONU UNICEF programas de governo partidos vocês acham que o diabo não meteria o rabo dentro da igreja? depois vamos mostrar a prova o rádio um te looking para o faculdade passar Uma palavra, para não cansar, eu vim falar que nesse local seria o Valeval Bezeira aqui. Para fazer uma apresentação, isso aqui foi uma audiência pública que os grupos promotores do gênero, assustados com a reação que o Brasil teve contra o gênero, fizeram lá na Câmara Municipal de São Paulo. Então aqui são imagens da própria Câmara Municipal de São Paulo. Então, vários grupos lá para defender o gênero. Então, fala um, fala outro, fala um, vamos ver em nome de quem ele está falando. Representa também, junto comigo e outras pessoas, até que se não, por aqui, na Igreja Pobre de Deus em Movimento, que parece que está no cansar. Eu vim falar aqui nesse local, seria o Valeval Bezeira, que representa também, junto comigo e outras pessoas, até que se não, por aqui, na Igreja Pobre de Deus em Movimento, que é um movimento dentro da Igreja Católica, uma Igreja em si, além dela, mas um movimento dentro da Igreja Católica que quer lutar, a partir dos direitos humanos, como a refudação dos dogmas e das concepções católicas dentro das estruturas de poderes. Ouviram? Olha só, Deus é a Igreja Católica a partir dos direitos humanos. Quem fala isso, tem algum problema? Quem é contra os direitos humanos? Ninguém. Mas todos nós entendemos o que aconteceu lá no Caio, que eles inventaram e colocaram dentro dos direitos humanos, os direitos humanos, os direitos humanos, e aí entra tudo, ou seja, é a partir disso que ele tem alguém que refudar a Igreja a partir dos seus dogmas, destruindo os seus dogmas. Eles estão dentro da Igreja, gente. Vamos continuar. Não é fácil, mas tem 15 paróquias nacionales de São Paulo que concluem nessa ideia. E o que nós temos aqui, mostrar e demonstrar todo esse apoio a esta vez e a este movimento pelas questões de gênero, dentro do plano da Escola de Educação, é que nós precisamos cada vez mais avançar, porque vai a ver a ação, mas o nosso avanço é para mostrar que, sob todo medo, nós impomos esse amor que é dialogado, esse amor que é fraterno, esse amor que é construtivo. E o plano municipal de educação, para mim, que vem de grupos de base, da Escola de Educação, vai ser muito útil, porque os jovens que vão chegar dentro desses grupos de base, vão chegar menos retraídos, porque vão começar a se perder dentro das suas escolas as questões de gênero de maneira aberta, e não contidos, e não divididos, e não é impossibilitados de ser o que eles, na verdade, desejam e querem ser. Isso vai ensinar para as nossas igrejas muitas coisas, por mais que eles aprendam, por mais que eles reajam. E se Dom Antílio, que se manifestou contra, e se Dom Antílio, que é no Rio de Janeiro, que são pessoas de peso dentro da nossa igreja, dentro da minha igreja, por exemplo, se manifestaram contra, nós dizemos que existem dentro das grupos católicas pessoas que falam não em nosso nome. Neles não podem se manifestar não em nosso nome, porque se a igreja, nessa nossa teocracia, que se impõe dentro do espaço público, vem com um poder desse, então debata com seus fiéis, porque os seus fiéis não investirão não em nosso nome. E nós não queremos achar, nós queremos dizer que nós precisamos refundar as estruturas de poder. E graças, e graças, eu acho, a essa divindade que nos rege aqui, porque somos de diversas confeções, confeções, sistemas confeções, confecionais aqui, ainda bem que existia ateros, é claro, e ainda bem que existiu uma transexual mulher, na vara da LGBT, crucificada para mostrar que a cruz é política, e a cruz não é, não é o símbolo de um, mas de muitos que durante as histórias estão classificados. E para terminar, eu acho que nós temos que dialogar a partir dos símbolos, porque nós temos que usar esses símbolos como forma de linguagem para superar essas concepções que são dadas para as pessoas, para os jovens e para as nossas filhas. Nós temos que adquirir na linguagem dos símbolos e usá-los ao favor daqueles que nós investigamos que precisam de apoio. Nós queremos um amor que lança fora todo medo, como a poetania fala. Cremos no nosso amor que lança fora o que nos coloca face a face. Cremos no amor, sinal e fim de nossa existência. Nós queremos um amor assim. Agora muito. Obrigado. Boa noite. Não, ou seja, estão entendendo que a coisa é forte, é pesada, e está já no nosso quintal. Já está no nosso quintal. Sim. Isso aqui, por que isso acontece? Isso aqui está no... No site da Câmara Municipal de São Paulo. Mas não tem como baixar, porque não é isso, nem soube. Isso aqui é o quê? Grupos ProBIG para a família de São Paulo souberam disso e nós temos que baixar essa internet de algum jeito. Claro, hoje, como jovem, sabe tudo da internet, né? Tem que ir quase com o rádio, só, bum, tirou e pudemos assistir. Porque está lá, na questão da pergunta, e passaram vivo. Eu não sei se ainda está lá hoje e é possível assistir. Mas muitas vezes também não tem sabido. Eu não sei se eu souberam. Eles têm o nome de Dom Oralim para falar mal e de Dom Cher, para falar mal deles. Imagino que alguém já tenha avisado os dois. Mas, não sei se souberam. Por quê? Por que ele critica esses dois carpeados? Porque são das duas lideranças maiores no Brasil que estão notas claríssimas sobre a questão do governo. Aqui também, no Regional do Este 1, Dom Oralim, depois soltou uma nova nota como do Regional. Ele primeiro escreveu uma pessoal, Marcelo Iffunil, e depois como presidente do Regional do Este 1. Então, os ministros do Este 1, também, e vários ministros do Brasil, reagiram. Por isso que eles estão tão cientes, entendeu? Que eles queriam que os ministros ficassem caráter. Então, ou seja, nessa hora, o diabo, o povo deu o rabo. Porque descobrimos que era um grupo da igreja. Né? Não sei. Não sei. Então, acho que agora já está na hora do... Eu não sei se a gente ia falar ou não, Deus? Sim. Três horas, Deus? Como a gente pensa... E pessoas que falam como o Senhor, o Senhor da igreja, o povo deu falta de si, a gente obram, o povo deu angústia. E muita gente fez isso, e pessoas que falam como o Senhor. Aquilo ali, aquilo ali, é realmente um modismo, mas aquilo foi um estudo. Volto a dizer, gente, que nós não somos. Os grandes, esses grandes tratam a gente junto, elas se confusam, ratinho do laboratório. E aquilo ali é um teste de engenharia social. Porque aquilo foi votado aos amigos, então, olha só, o primeiro que fez aquilo foi o Zulkenberg, o fundador do Facebook. Eles queriam, a tese de sentir, era o seguinte, o que uma pessoa ter fama, se quiser, qual o impacto dele nas pessoas comuns? Aquilo viralizou no mundo, fez o Zulkenberg. Ele é sozinho. Ou seja, eles já têm dado mais, olha. Se nós queremos mudar o comportamento da sociedade, precisamos das pessoas de Zulkenberg, atores, pessoas famosas. Por quê? Aqui está a prova de que se um papo faz alguma coisa, rapidamente a população seca. Isso é engenharia social. Capitulação, uma síntese de tudo que nós vimos durante o dia. Há um livro, isso aqui, Jorge Scala, é um advogado argentino que trabalha muito nos sistemas pro vida e pro família e publicou um livro que foi traduzido ao português. Um editor independente, Catequese, traduziu e vendeu aqui o nome do livro chamado Hidrologia de Gênero, o Neoportalitarismo e Anócio da Família. Essa é a capa do livro, é uma família rasgada, então, a palavra do livro. Então, a apresentação do livro, ele diz assim, há-se chamada Teoria de Gênero, ou Informe de Gênero, ou Olhada de Gênero, porque Hidrologia não fala muito, é óbvio. Hidrologia é uma palavra que já indica que é uma falsidade. eles então utilizam a palavra identidade de gênero, teoria de gênero, olhar de gênero, é na verdade uma ideologia, que nós já vimos a gente cedo. É uma mentira com o cara de verdade, com a aparência de verdade, com a propaganda que engana. Provavelmente, a ideologia mais radical da história. Provavelmente, o gênero é mais radical, porque mexe com a natureza humana, de uma tal maneira, que é absurda. Já que se fosse imposta, ou seja, se essa ideologia fosse implantada com todas as suas consequências, porque o Marxismo já foi implantado na União Soviética, em Cuba, o nazismo já foi implantado, ele vai, essa ideologia já foi implantada com todas as suas consequências. O gênero quer ser, mas se ele for implantado com todas as suas consequências, destruiria o ser humano e o seu núcleo mais íntimo e, simultaneamente, acabaria com a sociedade. na hora que eles conseguissem isso, as suas ideias se desfazeram de tal maneira porque a família destruída se desfazeram. Além disso, é a mais sutil, porque não procura se impor pela força das armas, como, por exemplo, o narcismo do nazismo, mas utilizando a propaganda para mudar as mentes e os corações sem a aparente literalmente o que serve. E o livro é unhado, a língua, ameaça até só discursos, discursos. No entanto, como todas as ideologias, o seu devido término desaparecerá sem deixar a raça. Porra ou mentira? desfazeram. Ela pode estar durante um tempo dominado o povo, alguns povos, até, mas chega na hora que ela desfazeram. Exatamente pela sua intrínseca falsidade. Deixará atrás de si, obviamente, um caudal de vítimas, pessoas e sociedades frustradas em crises. Sim, mesmo que ela se faça uma hora, ela vai se destroçar tudo. Ela vai deixar muita gente destruída. Sociedades inteiras destruídas. Gerações inteiras de jovens, de adolescentes, de crianças destruídas. Que o mal seja maior ou menor dependerá do que eu e você fizermos. Aí entra o papel da nossa família, aí não vai ficar antigo que escutamos isso hoje. De quem ter um gênero consiga destruir mais ou menos depende de nós. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? isso aqui é porque eu vou falar antes que deram um videozinho, por isso que é. O gênero, como ferramenta de poder, como toda a ideologia, não procura a verdade. A ideia do gênero, não procura a verdade. Lembra daquela coisa que ela falou? A nossa luta é contra a verdade. Nem no bem dos outros. Eles falam que é para defender as mulheres, os homossexuais, os transexuals, não é verdade. Não é? Por isso que... Por isso que muitas... Ainda contou um cara... Ele disse que em São Gonçalo, quem falou aqui, na discussão, na da, na audiência pública sobre o plano judicial de educação, tinha duas lésbicas que foram convocadas para ir contra, claro, esse povo fanático, religioso de nossos direitos se beijando ali e tal foi uma foi explicar para ela o que era o gênero o que? é isso? não, não tem sobrinhos, eu não quero isso não ou seja elas foram convocadas achando que eles estavam defendendo o que era o gênero mas não, eu tenho sobrinhos eu não quero isso para eles ela pode estar cometendo um pecado, mas ela já tem algo de razão e é por ali que Deus vai reagir sabe o que o Chimio? foi um devasso, minha gente hoje não nos brilha com os nove santos que estão na verdade quem pegasse aquele homem nas terras e terras e tal e nas suas orgias e não sei o que mais quem imaginaria que fosse a luz que é na igreja hoje? se nós, eu tenho que ver a palavra de Deus eu acredito que muitos que hoje, inclusive, estão nas paradas gays serão os novos catásticos serão os novos catásticos e veremos testemunhas testemunhas mas busca somente a conquista de suas vontades para utilizá-las como um fim escuro ele só tem que controlar o católogo aí diz ideologia portanto a ideologia de gênero é necessariamente ambígua ela nunca vai ficar clara ela nunca vai quando nós definimos, mostramos acontece o caso desse inclusive, duas variáveis ficam ou entende e ela não quer aquele mal não, eu só quero isso não é sempre quando você tira a ambiguidade e mostra a luz a palavra deles é luz que brinde nas trevas utiliza o engano como um meio imprescindível para avançar sua finalidade então a ideologia de gênero engana e o método deles é enganar o mesmo porque para eles o fim justifica os meios não importa a palavra mentira não importa enganar desde que a gente alcance o fim essa prática é aplicada através de um movimento envolvente e utilizando por isso os meios de propaganda e o sistema educacional formal viu? por que eles precisam da escola? por que eles querem os planos de educação? e aqui ele coloca um asterisco porque o jovem escala ele diz o seguinte ele chama de meios de propaganda e não meios de comunicação porque ele diz que meios de comunicação é aquilo que nós utilizamos como realmente um meio de nos comunicar com as pessoas então eu disse meios de comunicação é o telefone eu utilizo e me comunico com os outros o jornal, a revista a televisão são meios de propagação são meios de propagação de ideias são só propagadoras não tem como reagir então ele chama de meios de propaganda a televisão o rádio a jornal e a revista por que? você já recebe a ideia feita não há uma comunicação com aquele que escreveu aquilo etc pode passar por favor então ele coloca esse dado ele chama ele prefere chamar os meios de comunicação que nós chamamos de televisão e meios de propaganda em si todos eles chamam que eles chamam de informação A estratégia que eles utilizam Nós já falamos um pouco aqui Basicamente em três etapas São três etapas da estratégia A primeira Consiste em utilizar Uma palavra da linguagem comum Mudando o conteúdo De forma subvertida Assim que ninguém perceba Por debaixo do branco Por exemplo, gênero Por exemplo Se eu, vamos ficar com gênero Gênero Bom, ele não inventava essa palavra Já existe Inclusive gênero masculino e feminino Já existe E nós é igual Vamos pegar essa palavra Depois A opinião pública é bombardeada Através dos meios de educação formais A escola Daí aquelas partilhas Aquela formação de professores Etc, etc, etc E informais Os meios de comunicação de massa Ou como ele prefere chamar Os meios de propaganda Novelas Telejornalismo Que pode começar A autor Diretor Do jornalismo A utilizar a palavra Aqui é utilizado O velho vocábulo Voltando-se, porém Progressivamente Ao novo significado Por exemplo Começa a utilizar Gênero Como sinônimo de sexo Como te falei Lá em Espanha Todo jornal fala Escrito No telejornal Uma mulher O marido vai ter uma mulher Violência e gênero Ali gênero é sinônimo de sexo Mas é uma etapa Do processo Para que as pessoas Estão se acostumando Com o termo Por último As pessoas Finalmente aceitam O termo antigo Como um novo significado Gênero vira Aquilo que nós Tava direito Sexual E tudo que já falamos Antes Entendido? É Aquilo que Os dois passos Para frente e para trás Eles vão aos poucos Não se mudam Nós conseguimos vencer Essa batalha Dos planos Municipais de educação Em boa parte do Brasil Mas a gente não pode Dar o princípio Ah, vencemos Não, não A bando Chega em setembro Ela já vai trazer Na valesa dela Uma nova estratégia Para o Brasil Se a gente achar Que é curar Vencemos E esquecer Do que eles estão fazendo Estaremos perdidos Como se pode ver Trata-se de uma Uma nova linguagem De características Exotéricas Cuja função É assegurar Confusão Ele vai Vamos ver Agora o exemplo De algumas dessas Criações De palavras Conceitos Novas Na linguagem A palavra O gênero masculino E feminino Ou neutro Dessa palavra É ser definido De maneira Arbitrária Isto é Sem ter a relação Alguma com a sexualidade De onde De onde Vim a ser O gênero Porque Quando nós falamos De palavras Dos substantivos Vávamos dizer A mesa É gênero masculino O microfone É gênero masculino Mas Não tem nada a ver Com sexualidade É óbvio O microfone Não tem sexo A mesa Não tem sexo Pois bem Eles querem aplicar isto No outro Eles querem aplicar isto Para Então eles querem aplicar isto Para O ser humano Que exista Um gênero Independente do sexo O microfone é assim Ele não tem sexo Mas tem um gênero Então eles querem Um gênero Independente do sexo Segundo esta Que está falando De todos os seres humanos Pretende-se sustentar Que existe um sexo Biológico Com o qual Nascemos E portanto É definitivo E ninguém tem como mudar isso Mas Ao mesmo tempo Toda pessoa Poderia Construir Livremente Seu sexo psicológico Ou gênero Segundo esta ideologia A liberdade Para construir O próprio gênero Deve ser interpretada Como sinônimo De uma autonomia Assumida Liberdade total Eu sou O que eu quiser ser Eu não Eu não Devo A biologia Deve-se ressaltar Que não somente Cada um Poderia definir Sem limite Algum conteúdo Da masculinidade Da feminilidade Como também Poderia Pôr em prática Sem nenhum limite Note isso aqui Se eu Me autodefino Como eu quiser Eu realizo Minha sexualidade Como eu quiser Nada pode Me impedir Nenhum tabu Moral Nem da pedofilia Nem do incesto Desde que Seja uma relação Consentida Essa escolha Absolutamente Autônoma É denominada Opção sexual Então Quando eu falo Opção sexual É isso aqui Opção sexual É Eu realizo Minha sexualidade Com uma mulher Sem limite Nenhum Quais são os consequências De isso? Bom O casamento A família Como nós conhecemos Seria Uma opção Para aqueles Que desejassem Do bem O casamento Deixa A família Para acabar A família Quem disse Que o gênero Vai acabar Com a família A família Você quer casar O homem Que ataca A mulher Ele está Teu dedo Que ataca Que surgiu Quando Por quê? Por exemplo O homem Que quer ser homem Para eles Não tem Ele chama O gênero X O homem Que quer ser homem E tem opção Sexual Com a mulher Que é o normal Tem um homem X de gênero Eles vão criando Tecnologias Mas Esse casamento Seria Apenas Uma opção Com o mesmo Valor Que a cooperação De compromissos As relações Ocasionais Uma festinha A prostituição A homossexualidade A pedofilia O beijalismo Etc Cada qual Estudaria Livremente O que deseja Tem que gostar Você gosta A homossexualidade O que deseja Mas não me vem a palavra A minha opção Da minha opção Sexual Essa é a sua opção Sexual Não vem a palavra Da minha O Estado Deveria facilitar Os meios Para que cada Pessoa Satisfizesse Seus instintos Sexuais Ao seu gosto Por isso Eles querem Leis É maturador sexual É isso É aquilo Peloferia Baixar o livro Da idade Do consentimento O Estado Tem que Criar leis Que possibilitem Me possibilitem A ver Minha sexualidade O que eu quiser Minimizando O risco De uma gravidez Não desejada Ou de contrair Uma doença Sexualmente Prefisível Os únicos Problemas É gravidez E doença Então o Estado Me dá Tudo para Que eu não Grapie Se eu me dá Eu tiro Essa criança Com a bote E me dê Todos os remédios Profiláticos Caridinhos O que seja Para não pegar A doença Se eu faço Isso O Estado Me dá Para isso O que eu faço O que eu quiser A única limitação Tolerável Seria A proibição Das relações Sexuais Não consentidas Ou seja Tudo vai Só existe Uma proibição Se o outro Não quiser Agora Se o outro quiser Pode ser criança Pode ser minha mãe Pode ser Minha aposta É coisa mais Absurda do que sim E seria permitido A todo adolescente Dar o consentimento Valido A qualquer forma De trato genital A qualquer forma Esse exercício Sem limites Sem limites E os meios Para evitar Gravidez E doenças De transmissão Sexual São denominados Direitos Sexuais E reputivos Lembra Quando eles conseguimos Colocar Na conferência De pequeno Direito sexual E reputivo É exercício Sem limite Nenhum Da sexualidade Isso é o que significa Direitos sexuais Em todos os dias A maternidade É vista Como um mal intrínseco Pelo feminismo radical Que reivindica O direito Ao corpo Lembra-se Temos que libertar A mulher Dos três anos Da menstruação Do matrimônio Para a matrimonio Eu vou dizer uma coisa Que parece doideira Parece coisa De ficção científica Mas não é não A Fundação Rockefeller Financia Há Pelo menos Mais de 20 anos Estudos Sobre a possibilidade De clonagem humana Já ouviu Um falado sobre isso Clonar Tem uma pessoa Igualzinho a mim Fala o que Para Para Como se fala Se eu estou doente Espresário ruim e tal Mas se isso For possível Nós libertaríamos A mulher Da maternidade Eu não preciso mais A mulher Para ter uma criança Eu clono É a libertação Da mulher Da maternidade A igualdade De gênero Não é a igualdade Da dignidade E direitos Entre mulheres e homens O que parece É que nós estamos falando As feministas Dizem assim Que A ideologia de gênero É A defesa Dos direitos De mulheres Não é Agora Uma coisa Que fica muito Claro A rejeição Dessa visão Ideologizada Da indivíduo gênero É que Portanto Falsa Das relações Entre os sexos Não deve nos levar Ao extremo oposto Como seria Negar Que houve E ainda Há em muitos lugares Discriminações Injustas Contra as mulheres Especialmente Em culturas Não cristãs Não há como negar Também não é porque A gente está falando Da ideologia de gênero Que elas utilizam As mulheres Negar que as mulheres Foram oprimidas Sim Não podiam votar Não podiam isso Não podiam aquilo Não podiam trabalhar Fazer muitas injustiças E hoje existem muitas No mundo no sulano Mas ninguém fala Ninguém fala Nessas Describações injustas Quantas mulheres Apanhavam dos maridos Por banho De uma visão Machista E etc A coordenação Da ideologia de gênero Não pode nos pegar Para injustiças E as mulheres Outros vocábulos Que integram Essa ideologia São Sexismo E homofobia Homofobia Colomais Sexismo Está pegando Ainda aos poucos E eles criaram Nessas duas Tecnologias Para nos paralisar A gente fala Sexista Meu Deus Homofóbico A gente fica Calma Não reage A palavra É um sexista É uma palavra Que paralisa Para dizer Se você é contra Qualquer opção sexual Por exemplo A proibição da proscrição Da pornografia Da esterilização Voluntária Da sexualidade E etc Todas essas Seriam leis Sexistas Por isso que Há projetos de lei De legalizar Toda a proscrição Seria uma coisa Que interligar A outra Se cada um Constrói Seu gênero Autonomamente Sem restrição Alguma É tão válido Ser heterossexual Como homossexual Bissexual Transexual Travesti Transgênero E tudo Que conceba A imaginação Mais fecunda E o gênero Inventa alto Eu dou nome É isso aí Aí ele coloca Um parênteses Muito interessante Ele diz assim Olha O Jó Devo confessar Ao leitor Que não sou Heterossexual Mas o maridão Você já é Não, mas ele é casal Na realidade Os heterossexuais Não existem Porque aí é uma outra coisa Lembra que nós Tivemos uma guerra De linguagem Nós entramos Na linguagem deles Sem perceber Porque tem gente Não, eles fazem A palavra do orgulho Por fazer O orgulho hétero Você está entrando No terreiro deles Porque não existem Heterossexuais E homossexuais Entre homens E mulheres Não importa O que cada um Passa A mulher Não deixará Ser mulher O homem Não deixará Ser homem Quando nós Identificamos E dividimos A humanidade Entre homossexuais E heterossexuais E já assumimos Sem perceber A inteligência Porque eu estou dividindo A humanidade Em gênero Não em sexo Então ele Explica-me Sou apenas homem Sem nenhum agréscimo Porque qualquer um deles É desnecessário Todos nós Podemos ser apenas Homens ou mulheres Em relação A sexualidade Não existe Nenhum Terceiro sexo Em relação A sexualidade São homens ou mulheres Não importa Que coisa Que façam Outro termo É homofobia A homofobia Seria considerar Que as relações Naturais Entre Os seres humanos São relações Heterossexuais Pois isso Implicaria Ter as copias A igualdade Entendida Como identidade Entre homens Se alguém Entende que A sexualidade Deve ser vivida Entre um homem E uma mulher Isso é homofobia Notaram? É óbvio Que Existe injustiça Alguém Pegar um pedaço De pau E bater Em alguém Só Do que ele É homossexual É óbvio Que isso É uma violência É óbvio Só que eu não preciso Criar um novo termo Dizer que se é Uma homofobia Isso é uma violência Como Não tem um lugar É uma injustiça Grave O termo homofobia É para dizer Não só A gente pensa Que homofobia É isso Homofobia É quem bate Quem não O termo homofobia É aplicado A aqueles Que consideram Que a sexualidade Deve ser realizada Somente Em um homem E uma mulher Isso é o termo Fobia do México Batendo É um outro Homofobia É um termo Que paralisa É igual Que é reacionário Você não A pessoa nem Entra em discussão Com o que você falou Você taxa uma pessoa Isso é típico De Debate político Às vezes Nós estamos brigando Um faz Uma pergunta Ou inquire Uma ação Política O outro Vai xing o outro Para não ter que responder Então você Ao invés de Responder O que puder No comentário Você taxa alguém Com qualquer óculos Separado Da mesma pessoa Aqui Aqui é o Passo de educação Está em gastas Porque é uma mulher Que esteve presente Na conferência Do Cairo E de Pequim Por uma das pessoas Que deu a voz de alerta Para a questão De jeito Olha o que é isso aqui Vamos trabalhar Piela diz Com frequência Me solicitam Que explique Em 30 segundos O que vi No Cairo E em Pequim Correndo o risco De simplificar Respondo Que observei Que nas Nações Unidas Habitam pessoas Que acreditam Que o mundo Necessita O mundo ser melhor Preciso de que Menos pessoas Mais prazer O sexo sexual Eliginação Das diferenças Entre homens E mulheres E que não Existam mães Em tempo integral Tudo O que está sendo Trabalhado em gênero É presente É presente Como que Se faz isso Ela vai dizer Aqui Algumas das práticas Que a ONG impõe Aos países Menos Essas pessoas Reconhecem Que aumentaram O prazer Sexual Poderiam aumentar O mundo Muito bebendo Mas se todo mundo Começar a ter relações Vai ter mais Mulher Engravidando Então Sua receita Para a salvação Do mundo É Anticoncepcionais Grátis E aborto Menor Anticoncepcional Para não Se engravidar Se engravidou Aborto Promoção Da homossexualidade Sexo Prazer sexual Sem bebês Curso De educação Sexual Para promover A experiência Sexual Entre as crianças E ensiná-las Como obter Contraceptivos E abortos Que a homossexualidade É normal E que homens E mulheres São a mesma coisa Nós Não é Que têm a mesma Dignidade Que é o que nós Temos Homens e mulheres A mesma Dignidade Não São a mesma Coisa Não há Diferença Biológica A diferença Biológica Não quer Interna Na construção Da sexual É isso Eliminação Dos direitos Dos pais Isso aqui é importante Eu não tenho O texto O vídeo aqui Eu quero ver Se alguém Sabe colocar Legenda Porque Um vídeo Curtinho De um minuto Daúdo Em que Uma A gente Lá Ela fala Exatamente Nós temos Que Tirar Da cabeça Dessas Pessoas Que os Filhos Estão Delas Os Filhos Não São Delas Os Filhos Estão Da sociedade Só que Se alguém Souber Fazer Isso Me Quer Tendo Passa Por e-mail Porque se Mas que era bom Para uma palestra Como essa A gente Dê Uma Eliminação Dos direitos Dos pais De forma Que estes Não possam Impedir As crianças De fazer Sexo De designação Sexual Anticoncepcionais De abortos Lembra daquele casal Na Alemanha Preso Por que? Porque impediu Os filhos De terem Aula de Incomendação Sexual De Genera Costas Iguais Para homens e Frierem Tudo Todas as mulheres Na força de trabalho Desacreditar Todas as religiões Que se opõem A esta agenda Aqui entra Sossos Desacreditar Todas as religiões Que se opõem A esta agenda Pode fazer Essa É a perspectiva De gênero E pretendem E pretendem Implementar Pode deixar Para ver Em todos Os programas Em todos Os níveis E em todos Os países Então não é uma coisa Que isso fala O governo brasileiro O governo brasileiro É que tinha Aqui nós estamos andando Fazendo É Isso Bom Vamos Vai terminando Concluindo Tudo isso Tem a visão De destruir a família Porque É na família Que a sociedade Se vive É a partir Da família Que a sociedade Se vive É na família Que aprendemos O que é certo E errado Não é com as leis Não é com as leis Não é com prisão É na família As leis E as prisões Servem só para aqueles Que não Aprenderam a família Porque na família Deus quis Que na família Se reunissem Todas as condições Para que nós Aprendêssemos Com docilidade O que é certo Mesmo que de vez em quando A gente leve As transformadas Mesmo que de vez em quando A gente leve Mas é ali Aprendemos Com docilidade Nós vamos Nós imitamos Queremos fazer as coisas E certo Destruindo a família E nos tornamos Presos Faces De qualquer Poder Ditatorial Porque Nos tornamos Sozinhos Abandonados Sem referências Sem referências Aqui A gente estava cantando Aquela música Do Do Que acho linda Aquela A oração da família Eu acho que Devia se tornar O hino da Paz da Lua Tomeana Porque realmente Ela é Indíssima Indíssima Mas aquela Utopia Primeira Vai mostrando A cara Falando E lembra Da pobreza Mas aquilo Não fez falta Ser pobre Não ter Muitas coisas Como criança Não fez falta Muitas crianças Se tiveram tudo De pequeno Tempo Faz falta Amor Porque Teve Amor Em toda Cantada Que hoje Eu me lembrei De uma cena Que pra mim É muito Patente É Eu me orgulho Muito De meus pais Por causa De eles Eu Uma família pobre E eu lembro Que lá em casa Nós nunca tivemos Não tinha Vida Nenhuma árvore De Natal Graças a Deus Deus foi Muito misericórdia Nunca faltou Vida Nunca faltou Matéria O escolar Nunca faltou Vida Mas Assim O que era Um passeio Que era Um passeio Nunca tivemos E O Natal Isso não tinha Nenhuma árvore De Natal Eu lembro Do Natal Em que meu pai Fez uma árvore De Natal Com Um Cabo de vassoura Uns arames Envoltos Assim Com um papel Crepão verde E ali Venturamos Uma coisa Vida Com uma árvore De Natal Que Natal Não era árvore Não era Era uma Era aquela Delicadeza Se eu soubesse Se eu tivesse Uma consciência Que eu era aquilo Eu teria Gostado Aquela árvore E gostaria Tão 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 Para onde quer Que eu fosse Aquela árvore Aquilo Assim Do amor De meu pai Dos meus pais Para mim Para mim Não é o dinheiro Já perceberam O que a sociedade Hoje pensa Que tudo Gira em torno Da economia Do dinheiro É a direita E a esquerda São os capitalistas E são os esquerdistas Tudo pensa Que é dinheiro Tudo pensa Que é economia Que morre A sociedade Não É a economia Que morre A sociedade Gente Não é a tecnologia Que morre A sociedade O que morre A sociedade São os seres humanos E para que a sociedade Seja movida Exatamente Por seres humanos Precisamos Das famílias Mas com a sociedade Movida só por dinheiro E por tecnologia Eu não preciso De família Eu preciso Só de Engrenagem De monáquina Eu preciso De funcionários Eu preciso De Numa sociedade Assim Importa mais A função Do que a pessoa Só que Para uma sociedade Onde importa a função E não a pessoa Se a pessoa Não consegue Fazer exercitar Aquela função Tinha uma vez Vai embora E botou Um lugar Na coça E ninguém Se tirava A foto Numa família Importa mais A pessoa Que a função Então Então Numa família Se aquela pessoa Não produz Mais nada Em cima De uma cama Ela continua Sendo meu pai E a mãe E o filho E a avó Ela é Mesmo que não produza E eu a amo Mesmo que não faça mais nada Deus quis A família E essa é a palavra Da família Eu vou tentando Com isso Porque isso Nós temos que anunciar No evangelho Da vida E da família Como dizia o Papa João Paulo II É o evangelho Da vida e da família O que vai salvar A sociedade Não Não é uma economia Perfeita Não são postos De trabalho Não são Tudo isso É necessário De maneira secundária De maneira secundária O que precisamos De pessoas Humanamente estruturadas Numa família Humanamente estruturada E nós vivemos Cristamente estruturadas Ou seja Num encontro pessoal Com o Cristo salvador São Paulo diz Aos romanos Que Deus Tive salvado O mundo Pela necessidade Pela ignorância Da pregação E quando ele utiliza isto Ele escreve em grego Pregação Ele utiliza No grego A palavra pregação Ele fala de Quirina Deus Tive salvado O mundo Pela necessidade Pela que parece Bobo E grande Do quirina Do manúncio É isso que nós temos que fazer Um manúncio Notem Não é fazer nada Não é um panúncio Não é fazer nada É aloncenar O que parece para o mundo E para nós mesmos Humanamente falando Nada A palavra de Deus Tem essa força De edificar De curar De dar sentido De salvar De resgatar pessoas Da morte Do pecado De uma vida sem sentido De uma negação De egoísmo E reestruturando Família Família Restaurando Sociamente Eu queria que nós Escutásemos só Essas palavras De São Paulo Aos Efésios No capítulo 4 Versículo 11 Ao 16 Eu acredito que tem Muito a ver Com tudo aquilo Que nós Estudávamos Pensávamos Falávamos E ouvíamos Hoje O que Deus Espera de nós O que nós Temos que fazer Com aquilo Que recebemos Essa palavra Nos diz Que Deus Deu A cada um Na igreja Como São Ele vai dizer Em outro momento A os corintios A igreja é um pouco De cada meio É diferente Cada um Tem Uma função Do corpo E eu não sei Invejar A função do outro Desde que cada O corpo funcione O filho não tem Que invejar O coração O coração Não tem que invejar O olho Não precisa Desde que funcione E tem que funcionar Então ele vai dizer Que Em outras palavras Que na igreja Existem Vocações Distintas E cada um Tem que discutir Sua vocação Para quem? Para edificar Na igreja Então Leitura da Carta de São Paulo Aos Eteresos Aos Cristo Constituir Apóstolos A outros Profetas A outros Evangelistas Pastores Doutores Para o aperfeiçoamento Dos cristãos Para o desempenho Da tarefa Que visa A construção Do corpo De Cristo Até que todos Tenhamos chegado A unidade Da fé E do conhecimento Do Filho De Deus Até atingirmos O estado de homem feito A estatura da maturidade De Cristo Para que não continuemos Crianças Ao sabor das ondas Agitados Por qualquer Sopro de doutrina Ao capricho Da malignidade Dos homens E de seus Artifícios Enganadores Mas pela Prática Sincera Da caridade Cresçamos Em todos Os sentidos Naquele Que é a cabeça Cristo É por ele Que todo o curso Coordenado E unido Com conexões Que estão Ao seu dispor Trabalhando Cada um Conforme a atividade Que lhe é própria Efetua esse crescimento Visando a sua Plena edificação Na caridade Palavra do Senhor Graças a Deus Efésio capítulo 4 Versículo de 11 A 16 Fé Fé Em primeiro lugar Fé Fé Que nos leva A estatura de Cristo Para não continuarmos Crianças Ao sabor Das ondas Um fala uma coisa Ou a vai Agitado Por qualquer Sopro de doutrina Ah, tem que falar uma coisa Que é mais nova É mais interessante Eu falar Ao capricho Da malignidade Dos homens Que essa malignia Capricho Inversar as coisas E de seus Artifícios Liberadores Essas técnicas De linguagem Que é feita Mas Pela prática Sincera Da caridade Cresçamos Em todos os sentidos Na cabeça Cristo E servimos Com duas ideias Da fé E da caridade Da fé Que nos move A santo A ação A ação A ação política No mais Belo sentido Do termo Que não é Nem necessariamente Uma ação política Partida É óbvio Que inclui isso Mas todo esse povo Que foi pedir A a opção A opção de vereadores Que não Nesse gênero Na educação Dos seus filhos Estava exercendo Política Política Então Atenção Porque Muitos Dos vereadores Dos deputados Que nós vivos Não tinham Que ideia De nada Isso Então Virou menos Um cacatauro Eu estava aqui Com um Eu tomo Plano Estadual Educação O plano Estadual A educação Que sabe Os municípios, o plano estadual não foi votado Não se sabe que eles vão realmente votar Parece que eles vão segurar Por fazer, etc Mas em todos os parágrafos Eles falam de orientação sexual E discriminação de gênero Quem, no meio de tudo aquilo Vai entender que Aquelas duas palavras São que se trojanam um dia inteiro só para apresentar A ponta do mais velho Eles não têm condições disso Muitos não têm Mas eles foram eleitos e são pagos para isso Vamos até eles Se está difícil Vamos imprimir e deixamos o material para eles Se é difícil, já deixa marcadas as páginas E se ligar no meio de tudo Se é para facilitar, vamos fazer o tempo Porque nós percebemos que No município Onde nós conseguimos Pelo menos um vereador Entender-se e estudar-se isso Não passa Porque nós somos condições De que ficarmos ali Toda hora acompanhando O que está acontecendo Porque cada vez são as funções Eu comparto, o bispo, o don José Imagina, vão todos os dias Ficaram com vocês Na casa Com os filhos Na pastoral Todos nós Agora, é a função deles Não vamos acompanhar tudo o que está acontecendo lá Com o time Mas se alguém ali dentro Está consciente do perigo disso Ele vai fazer isso Basta que de quando em quando a gente deu Olha como é que estão as coisas Apareceu isso E tal Aí vai ter um feedback Então, eu reúnei isso Conversem com os vereadores Dos municípios de vocês Conheçam Dialoguem Exijam coisas Outro ponto É o que diz São Paulo A caridade Pela prática sincera Da caridade É isso que nos distingue É isso que deve nos distinguir É isso que deve salvar a família A caridade que tem de nós É a caridade do esposo com a esposa Dos pais com os filhos Dos irmãos Dos filhos com os pais Do gênero com a sogra Com o infício E da sogra com a nora É viver a caridade De São Paulo Suportando-nos Perdoando-nos Porque quando um homem Faz alguma coisa Que me desagrada Ele me mata Quando o marido Fala uma coisa Para uma mulher Que não gosta Ele mata a mulher Ele se torna Inimigo da mulher Quando uma mulher Fala alguma coisa Reclama Ela se torna Uma inimiga Do marido Quando os pais Fala de algo Que exige paz Inimigo Eles se tornam Inimigo Dos filhos Quando os filhos Que levantam a voz São inimigos São morte Mas Jesus Vem nos salvar Da morte E terminar Vida eterna Vida eterna É salvação É amor Aos inimigos Aquele que falou mal Aquele que me criticou Aquele que me calurou Amai os vossos inimigos É salvação de vida eterna Já que experimentaram A vida eterna E eu queria então Que Nossa Senhora Termino Que Nossa Senhora Caína das Famílias A quem o Papa João Tão conseguiu tanto Tanto rezado Abençoa 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 Nossa pastorale Nos de força Para defender a família A nossa ação Não é negativa No sentido só de apontar é positiva, de construir a sociedade pela família. Agradeço a paciência e a atenção a todos. Agradeço também ao Fado Wallace o convite. A D. José, que está tendo que ouvir tantas, talvez, a Bolívia. E fiquem com Deus. Então vamos ter agora que o Fado Wallace vai dar e termine com isso. A D. José, que está tendo que ouvir tantas, talvez, a Bolívia.